Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o peso argentino nesse exato momento 2021 Dos vídeos anteriores que eu fiz pra vocês, digamos que caiu a moeda? Está mais desvalorizada? Sim, amigos, vocês vão ver nesse vídeo agora Bom, vamos começar Versão 2021, que eu demorei bastante pra fazer Quem sabe em breve eu vou ter que fazer uma nova, né? 2022 vai estar bem... a nota mais alta daqui é mil pesos E vocês vão ver quanto está valendo hoje mil pesos, tá? A última cotação do lugar de onde eu faço estava um real igual a 34 pesos, tá? Então a gente vai fazer a partir daí Bom, aqui a gente tem as moedas e as notas As notas começam a partir dos 10 pesos e a moeda tem de 1, 2, 5 e 10, tá? As moedas eu só tenho de 1 e de 5, então eu vou mostrar pra vocês da mesma forma, mas eu vou falar quanto que está valendo, tá? Aqui eu tenho uma das moedas de 1 peso Vocês já viram em outros vídeos Um peso, tá? Um peso, 2 centavos É, amigas Ai, difícil, hein? Mas um peso é igual a 2 centavos Tá? Nesse exato momento 2 pesos, não tenho Aqui, talvez eu vou colocar uma foto pra vocês verem Uma moeda de 2 pesos está valendo uns 5 centavos nesse exato momento É bem, está bem pouco Está bem pouco mesmo Então por isso que o real está sendo bem valorizado Que o real está valendo um pouquinho mais, né? 10 pesos, começa a nota e tem a moeda também 10 pesos está valendo 29 centavos Aqui eu tenho uma nota de 10 pesos Pra vocês verem, tá? Que não é novidade, vocês já viram em outro vídeo aqui no canal Uma das de 10 pesos está valendo 30 centavos Isso aqui vale 30 centavos, tá? E tem a moeda também Ai, tá difícil, o dedo não vai lidar, né? Essa moeda Ai, Argentina, por favor, melhore Bom, continuando 20 pesos Aqui eu tenho uma das notas de 20 pesos Que também não é novidade pra vocês 20 pesos está valendo 58 centavos Isso aqui, 58 centavos de real, tá? Aqui vale bastante Se a gente ver, ai, 20 pesos eu compro alguma coisa Você está pagando 58 centavos, tá? Tem que pensar dessa forma Lógico, de país pra país vai mudar a conversão da moeda Tem países que a moeda vale mais Tem países que as moedas valem menos Mas aí é coisas pra outros vídeos A gente, quem sabe, debater Pra falar de quanto vale o que isso, tá? Então aqui, 20 pesos A próxima nota é a nota de 50 Ai, cadê? Cadê? A próxima nota é a nota de 50 pesos Essa é uma das de 50, tá? 50 pesos, 1 real e 47 Então aqui eu tenho 1 real já, meninas Você quer me dar 1 real? Você me dá 50 pesos Se 43, né? Eu falei que estava lendo 1 real, 47 centavos, né? 1 real e 47 é 50 pesos Tá? A próxima nota é de 100 pesos A nota de 100 pesos A nota de 100 pesos é essa No caso a gente tem 3 Agora, mas tá usando Essa é a mais encontrada, né? 100 pesos 100 pesos, 1 real e 85 centavos É meio estranho, né? Porque no Brasil 100 reais, 100 reais Hum, é muito dinheiro Eu vou falar quanto que vale 100 reais É muita coisa E aqui, 100 pesos É 1 real e 85 centavos Triste Próxima nota Nota 200 Essa é a nota de 200 É a única Porque ela é nova, né? Nova eu digo 5 anos Deve ter 200 pesos 5 reais e 88 centavos Tá? 5 reais e 88 centavos Próxima nota E penúltima nota É a nota de 500 Que é o É, jaguar, né? É bonitinho Quando saiu essa nota Foi um sucesso 500 pesos 14 reais e 70 centavos 14 reais e 70 centavos E agora vamos para a última nota Que foi a última que saiu É essa laranjinha Pra mim é a mais bonita Que é o Passaroneiro Essa nota Isso aqui Vale 29 reais e 41 centavos Então aqui eu tenho Nem 30 reais na mão Meninas Pois é Pra vocês verem Como as moedas De país pra país Muda E se desvaloriza Bastante Né? Se a nota mais alta Não vale nem 30 reais Difícil Mas o importante É a gente viver bem Que estamos vivendo aqui Felizes, né? Eu estou feliz De morar aqui Então eu não reclamo Eu só estou passando Pra vocês Porque vocês me perguntam Bastante Quanto que vale Eu fiz as contas A nota mais alta Do Brasil Na verdade Não é a de 100 Mas era de 100 Tem a nota de 200 Mas eu não conheço Né? É... Mas Pra vocês terem uma ideia 100 reais Seria 3.400 pesos Pra eu ter 100 reais Eu tenho Que ter 3 dessa E 2 dessa Ou 4 dessa Né? Pra ter 100 reais Na minha mão Agora Eu sei que Esse vídeo Vai ser Vai ter Muitas críticas Falando Ai, não vale nada Ai, que isso Aquilo Bom Eu não vou comentar nada Só estou aqui Pra mostrar pra vocês Tá? E É basicamente isso Aqui Ah Essas são as notas Da Argentina Ops Pera aqui Da Argentina Desse exato momento Das moedas Da moeda da Argentina Tá? E é isso Meninas Me abanando Com dinheiro E é isso Pode ser que em breve Eles coloquem Uma nota De 2 mil e 5 mil Porque na verdade Precisa, né? Tá precisando E aí O que você acha? Você tem pretensão De vir pra Argentina? Fala aí nos comentários Vamos conversar Quem sabe Nos encontramos Quem sabe Não podemos fazer Alguma assessoria E é isso O que você achou Das moedas Da moeda Argentina Quanto tá valendo? Tá valendo bem pouco, né? Infelizmente Mas é isso Bom Dá o seu like Comenta Compartilha Pras pessoas que querem saber E ter pretensão De vir aqui pra Argentina E nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau